E aí gurizada, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Hoje estou aqui com mais uma moda pra lá de boa! Hoje eu trago para vocês Barbaridade! Espero que todos gostem! Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal para ficar ligadinho em todos os vídeos que eu estou colocando por aqui! Muito obrigado pela presença de todos e um abraço no coração de cada um de vocês! Agora vamos pra música! Opa! Eu acho que não era esse vídeo! Agora sim vai sair o certo! Eu tava pescando peixe embaixo do pé de mim Peguei duzentos dourados e quatrocentas caídas E ainda me escapa o peixe que até hoje me adquira Barbaridade! Isso é bom que mete medo! Isso é bom barbaridade! 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 É bom que mete medo! O que mete medo! É bom que mete medo! É bom barbaridade! 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 Isso é bom que me digas Barbaridade Isso é bom quem mete medo Isso é bom barbaridade Barbaridade Isso é bom quem mete medo Isso é bom barbaridade Achei um ninho de pomba Que fiquei a admirar Duzentos pombinhos Mandando trezentos ovo coraco Duzentos e vinte e cinco Que não tinham descascado Barbaridade Isso é bom quem mete medo Isso é bom barbaridade Barbaridade Isso é bom quem mete medo O que mete medo é bom Isso é bom barbaridade Fui fazer uma caçada Me alembrou quase mesmo Foi só no tiro que eu dei Uma dentre das papai Minha bala veio derrota E matou meu cachorro ao banho Barbaridade Isso é bom quem mete medo O que mete medo é bom Isso é bom barbaridade Amém Barbaridade Isso é bom quem mete medo O que mete medo é bom Isso é bom barbaridade Amém 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 Barbaridade Isso é bom quem mete medo Isso é bom barbaridade Amém Barbaridade Isso é bom quem mete medo O que mete medo é bom Isso é bom barbaridade Amém 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 Obrigado.